Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom pessoal? Começando mais o vídeo por aqui, como vocês dizem, a gente está com a mesma roupa, porque a gente finalizou aquele vídeo e já está começando outro. É, porque a gente esquece de começar a ver, sabe? Não quero citar nomes. E como a gente vai sair hoje, vai receber umas coisas, eu quero gravar alguma coisinha, né? Queremos fazer uma pequena mudança lá no nosso banheiro, vamos mostrar para vocês também, que já está nos incomodando há um tempo aí. É porque é duro de ter perna curta, gente. Então nós vamos falar a respeito dessa escolha errada que a gente fez ali. Em breve a gente tem que fazer um videozinho falando coisas, alguma coisinha que a gente quis mudar, que não gostou muito, é coisa da obra, né? Eu acho que vai ficar melhor depois que a gente fizer o home, que a hora que a gente fizer o home, a gente vai finalizar toda a obra praticamente, vai dizer que está finalizada a obra, né? Isso. Aí vai fazer um tour pela casa inteira, primeiro, claro, vamos fazer um tour aqui na sala, nessa parte, um tour mais curto, mas depois a gente vai dar a casa inteira, tá, gente? E é isso. Aliás, uma outra coisa que eu estava pensando também, eu estava pensando, porque eu vi que a laêla tem uns pezinhos. Será que a gente não devia colocar ela ali para testar, para ver se está tudo em ordem? Não, pode ser, porque eu acho que era bom. Porque ela vai ficar ali, mas também que eu recebi um e-mail hoje, nem te falei, eles estão perguntando lá como é que está tudo certo. Porque ela vai ficar um mês parada por esse mês, eu não posso fazer ela no módulo. É, mês que vem que a gente vai fazendo. Então eu estou pensando em colocar ela ali também, mais uma coisa que vai acontecer nesse vídeo aí, talvez, né? É, eu vou fazer fácil, a gente pode fazer agora. Eu vou colocar ela embaixo da TV ali, só para a gente ver se está funcionando bem ela e tal. Deu tudo aqui, né, gente? Para deixar muito tempo fechada na caixa ali. Então como eu vi, parece que ela tem uns pezinhos, tipo a televisão mesmo para colocar... Mas qualquer coisa não dá para colocar, se não tivesse pezinha, a gente faz a outra, faz lá uma gambiarrinha aqui. Faz uma basezinha, ela também precisa ir nisso. Que gambiarrinha? Para não deixar ela pego, já está uma semana ou mais ali na caixa. É, mais? Então daí vai, quando eu vou ligar nada, não funciona. Deus me engano, já aconteceu, né? Já tem pessoas fazendo isso com fogão, e o fogão não funcionar, ele tem que perder o fogão, ficou muito tempo na caixa. Então é isso. Então vale a pena. Gente, eu quero sair com o marido antes da gente almoçar, porque a gente vai comer sushi, hoje é sábado, dia de sushi, né? Apesar que a gente não tem muito dia para isso, né? É. Mas é que a gente gosta bastante de sushi. Então eu quero passar em uma loja que vende sapato, né? Quero comprar, estou precisando de sapato, gente, urgente. E roupa também, então a gente tem que comprar umas coisas. E hoje a gente vai passar lá para ver se tem um sapatinho bonitinho, uma coisa assim. E eu tenho tanta coisa para fazer. Mas é, não tem as largas coisas, mas vamos sair. Vamos sair sim, porque é até uma das tantas coisas. Olha gente, vou contar para vocês, nós dois vamos assim. A gente quer sair, é quando ela volta. A gente sai, mas não vê a hora de voltar para casa. Nossa bateria social, a Tainá fala, é muito pequena. É, hoje a gente vai na casa das meninas também, a tarde, tomar café da tarde. A Larissa trabalha até as quatro hoje. Então depois a gente vai lá ver elas, porque amanhã elas que vão descansar. A Tainá quer brincar com as gatinhas, né? Ela vai ficar com o namorado. É, vai ficar com o namorado. Então é isso. Então amanhã a gente vai ficar aqui em casa. Pronto. As gatas estão loucas. As gatas estão brincando aqui, bem loucas. Então é isso, gente. A vida da gente é assim. Atenda a casa dos parentes aonde for, gente. Nós não estamos... Não esquenta. A gente não esquenta. Ó. Ô menina. A minha filha. Sai daí, Maíra. Vem aqui participar. Então é isso, gente. A gente vai na casa dos outros, fica um pouquinho, conversa, gosta de bater papo. Mas daqui a pouco já faz. A gente não consegue ficar muito tempo parado no lugar, né mãe? Ou seja. Aí vamos no shopping. Esse aqui também. Vamos no shopping passear, ficar um pouco lá. A gente vai... É duas horas, gente. Ó. Nosso limite é duas horas. Sabe? E acaba o tempo, né mãe? A gente até pensa em viajar. Como a gente sabe, a gente vendeu a casa da praia das minhas irmãs. É. A gente até pensa assim, né? Que nós temos que lá visitar elas e tal. Mas gente, a gente não faz a programação de ah, vou lá ficar dois dias. Não. Não. Nossa cabeça não funciona mais assim. A gente vai lá e vai ficar um dia inteiro. Mas já vai, tipo, passar das duas horas que é o nosso tempo, né? Não, e como vocês sabem, aqui em casa a gente tem câmera, tem segurança. Tem. Tem segurança monitorada. Se precisar, a gente vai aqui. Pela segurança não. Não é por isso. Mas é que a gente gosta de estar aqui. É. E outra coisa também que eu tava conversando com o marido essa semana, sobre o pessoal fala, ah, como vocês não viajam muito, né? Porque antigamente a gente ia na sexta pra praia, quando a gente tinha casa na praia, e voltava na segunda-feira de manhã, né amor? Isso. Se programava. Ele trabalhava igual um louco, né? Nesses outros dias. É, de segunda, sexta e tal. Pra gente voltar ele pra praia. Pra gente passar. Então foram oito anos, né? Oito anos. A gente cansou. Praticamente todas as semanas a gente viajava pra lá, né? E eu confesso, gente, que eu cansei um pouco desse negócio de estrada, sabe? Claro. Caminhão, essas coisas. Que querendo andar a gente indo toda hora, a gente vê muito acidente. Graças a Deus a gente nunca teve problema. Passou perto nenhum, né? É. Graças a Deus. Mas a gente fica assustado. Não sei vocês, mas eu não sei. Parece que quanto mais velho eu vou ficando, mais meio apavorada. E tem gente que já fica mais velho e fala, vou comprar um motorhome e vou viajar pelo Brasil, pelo mundo. A gente já não. A gente acha muito legalzinho, assim, que as pessoas queiram acumular experiências de viagem, né? Achamos legal isso. Muito bonitinho. Só que a gente, hoje em dia, a gente pesa na balança. É o seguinte, né? Exato. A gente tava pensando em um tal lugar ficar uma semana. Gente, o que a gente vai gastar num lugar legal? Pra gente ir pra ficar. Não. A gente acha assim. Se eu for pra um lugar pra ficar mais ou menos, passar perrengue, eu não vou. Nós não vamos. A gente quer ir num lugar pra se sentir tão confortável quanto a gente sente na casa da minha. E, gente, vou falar pra vocês. Um lugar pra ficar desse jeito, passar um final de semana, só um final de semana, já custa aí... Uns 3 mil. Uns 3 mil reais. Uns 4 mil. Não. Não vale a pena. Geralmente, o pessoal tem a família grande em casa e fala, ai, vamos nós dois, porque o casal tem que sair sozinho. Gente, nós vivemos sozinhos. É. A gente sempre tá. A gente namora. A gente ainda é novo, não é velho? Então, é isso que acontece. A gente vai... Deve se você pensar assim. Ah, eu vou pegar uma pousada lá que tenha... Vou botar no chalé. Que tenha lareira, que tenha uma hidromassagem. É. Gente, eu tô em casa. A lareira ainda não vai ter. A gente vai ter, gente. A gente já teve outras vezes também. Tem gente que viaja longe pra ter o conforto que a gente tem em casa. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Não tenho aqui. Eu não levem a mal aí, mas as pessoas que trabalham o ano todo e daí juntam o dinheirinho delas e vão pra praia pra ficar 30 pessoas numa casa passando o maior perrengue do mundo. A gente já fez. A gente já fez. A gente já fez. A gente é mais novo. Acho que é político. A gente já tá mais ético. Achei que é político. Mais novo faz e acha legal. Eu não acho. Não. Até quando a gente fazia, que era pouco, a gente depois chegava em casa e falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Fala verbo. Eu, nós dois, nós somos meio assim, não gostamos de muita gente, multidão. Sabe, eu não gosto. E a gente, a gente passava uns perrengues, uns sofrimentos. Quando era pra praia era que se queimava tudo, porque naquela época não existia muito. Eu tô falando disso quando a gente era aí, nos vinte e poucos anos, tá gente? Eu tenho 51, ela tem 48 anos. Bastante tempo. É verdade. Então, a gente... Nossa, a gente já foi de juntar a casa, assim, cada um pra ficar num quarto, né? Mas aí é firme. Eu ia na sala, todos os colchões, né? Meu? Tem gente que faz isso. E agora? Beleza, gente. Vocês gostam? Beleza. Não é formal. Mas eu não gosto, ela não gosta, a gente não faz isso. E acha que, se for pra mim passar um perrengue desse tamanho, pra falar... E outra coisa, que vocês talvez não saibam, nós não gostamos de praia. Não. A gente tinha casa na praia, mas a gente gostava do quê? Eu detesto uma arma, gente. Ficar lá milanesa, passando na arena. A gente detesta o mar, a gente acha lindo. Não, acha lindo. Mas ficar lá é pros peixes, tá? Exato. Ficar lá naquela água pros peixes, ficar salgado, é desconfortável, você fica suado e gruda areia até em lugares que você nem imagina o teu corpo. Essa parte eu não gosto, gente. Não gosto. Não gosto de jeito nenhum. Nunca gostei. Agora, a minha irmã mesmo, deixa eu falar pra vocês, ela dá risada. Ela fala, ali, você vai pra praia e volta mais branca do que foi. A gente não ficava muito na areia. É. E tinha casa na praia e era branquela. A gente achava gostoso a gente caminhar pela praia. Ah, sim. Até a pandemia, até a pandemia a gente fazia isso. Toda hora que tava lá, a gente ia caminhar na praia. Depois veio a pandemia que deixou a gente isolado lá. Praticamente dois anos, né? Triste, né? Sem a gente poder sair à vontade e tal. Isso também deu uma certa tristeza lá, porque deu a graça. Aquele encanto, né, amor? Depois também teve as perdas que a gente teve também. Não sei. Perdeu a graça. Perdeu a graça o negócio. Mas tem gente que é assim, eu tava ouvindo os vídeos aí esses dias. O pessoal vai na praia, arma a barraca ou aluga lá um lugar e fica o dia inteirinho. Nossa! Pra mim e pra ele não dá. A gente não aguenta, gente. Não gosto. É. Eu gosto de ir lá passear, dar uma andadinha ali molhar o pé. Perrengue que eu já passei pegado. É. Não é conforto. Nem entrava no ar, né amor? A gente gostava muito de ir no Cascanéia. É. Hotel Fazenda que tinha lá. Isso antes da casa da praia. Então, ó, já faz oito anos que a gente não vai mais lá. É. A gente ia com as mineiras menores também, iam com a gente. A gente passava cinco dias lá que a gente pegava. Cinco dias maravilhosos. Não é um lugar tão dos mais caros. Só que a gente viu hoje em dia pra gente ficar lá no final de semana 3 reais. É. A gente passeava com as meninas. A gente foi pra Foz do Iguaçu. Conheço as cataratas. A gente fez cruzeiro com as meninas. Eu lembro que a última vez que a gente ficou, a gente pagou quase seis mil mais fatos. Cinco dias. Cinco dias. Quer dizer, hoje em dia, pra me gastar todo esse dinheiro pra passar os cinco dias, eu já vou pensar bastante. É. Eu prefiro ficar um mês de férias aqui passeando em Curitiba com tudo quanto é lado. Comendo o que eu quero. Essa só é a nossa opinião, tá gente? A gente só tá conversando com vocês. É. Por favor, não vão levar pra outro lado. Porque às vezes o pessoal tem que brigar com a gente. Quem gosta de fazer isso, quem não se importa. Quem acha que isso tem muito valor na sua vida, faz mesmo. Não deixe a nossa opinião influenciar vocês de ponto. Isso. A gente tá contando o que a gente acha, né? O que a gente acha. É. E que nem a gente fez um cruzeiro, foi nós quatro, né? Quatro. Eu, o marido, a Tainada é isso. Tá muito perrengue, eu acho, pra aqueles momentos no navio. Um dia a gente fala... Agora a gente começa estendendo demais, mas um dia a gente vai falar com vocês a respeito do cruzeiro, beleza? Agora vamos parar, porque senão já deve ter uns dez minutos. Meu Deus, é isso. Não, e só deixa eu contar só uma coisinha. Ontem mesmo eu tava falando lá no Instagram, com o pessoal falando sobre passar roupa. Gente, eu não passo roupa. Uma ótima, essa camisa aqui, eu peguei aquele a vapor, passei aqui na golinha, lá um tecido que não amassa. O marido também às vezes tem uma coisinha ou outra só. Os tecidos quase não amassam mais. Quase não amassam. E daí tem gente... Então eu tava falando sobre... Eu, né? Euzinha. Minha opinião. Minha pessoa. Minha pessoa que passa na minha casa. Eu não fico perdendo tempo passando um monte de roupa. Tem gente que adora passar roupa. E tem gente que engana a roupa. É. Tem gente que engana a roupa. A gente também não sei qual é a gente. É. Só pra assustar, né? Só pra terra em cima passou. Carimbo, carinhão. A gente coloca calcinha, cueca, passa tudo. Viu? Pando de louça, lençol. Ontem a moça falou, mas os teus lençóis. Eu falei, meu lençóis é 100% de algodão. Eu coloco lá esticadinho no varal, eu dobro ele direitinho e guardo lá. O meu colchão fica bem esticadinho no lençol, né amor? Então pra mim tá ótimo. Eu prefiro perder meu tempo, aliás perder meu tempo não. Ganhar esse tempo brincando com as minhas gatas. Usar meu tempo. Usar meu tempo brincando com as gatinhas. Então é isso. O pano de louça, né? A gente tem que passar até pano de louça. Tem muita coisa pra fazer. É. E quando eu vou usar um suplá ou um trilho, eu pego aquele ferrinho a vapor e faço ele e deixa arrumadinho e bonitinho. Mas é isso, gente. É cada um. Tem gente que não gosta de ficar alisando a casa. Eu gosto de ficar alisando a casa. De passar aspirador, passar pano, todo dia. Tirar pó, etc. Na real também, como o canal é nosso, vamos ser bem licenciados, nós estamos falando o que nós fazemos e o que nós achamos. Isso. Beleza? Cada um faz o que quer. É a mesma coisa. Se você gosta de passar, viajar com um monte de gente, claro. Você gosta e tem que fazer. Cada um tem que fazer, gente. O que te deixa feliz. Não é verdade? Mas se uma coisa te incomoda, uma coisa que não te dá felicidade, não te dá um quentinho no coração, é sinal que não é pra fazer. É. Eu acho isso. É isso. Então vamos passear, né amor? Valeu. Já tá tarde pra gente mostrar aí pra vocês o que vai acontecer pra fim. Bora lá. Tchau. 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 Toda gigantesca também. Estava tudo lotado. Tinha muita promoção de fritadeira, mas como que foi o mercado desse porte, colocar 2 pessoas pra atender? É. Um absurdo. Com certeza a gente ia demorar umas 2 horas na fila se a gente ficasse pra comprar lá. Já tinham até escolhido tudo o que eu queria levar. Mas deixamos o carrinho lá e eu falei pro marido, vamos no Jumbo, que aqui pertinho de casa vem o atacadista Jumbo. Não sei se na cidade vocês tem né. E é gigante e nunca tem ninguém. e é cheio de caixa, gente chegamos ali bem rapidinho, pegamos tudo que tinha que pegar o caixa, rapidinho já atendeu nós, já estamos aqui em casa foi muito rápido, e eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, vocês estão sempre vendo aí que eu sempre vou no mercado toda semana, a gente não faz compra do mês aqui em casa, porque quando eu faço compra do mês, toda semana eu tenho que comprar mais alguma coisa que falta então pra mim não adianta carne, eu gosto de comprar fresquinhas, verdura, porque não tem como a gente comprar fruta e verdura por mês, toda hora tem que ir lá e acaba comprando mais coisas então eu prefiro, na minha casa comprar por semana, e daí agora a gente foi lá comprar umas coisinhas que estava precisando viu umas promoções e comprou então toda vez que eu vou por semana buscar o que precisa eu pego as promoções também tá, quando tem alguma promoção eu acabo pegando pra já ter aqui em casa então é bom, né, e se a gente comprar uma vez por mês, se eu for uma vez por mês no mercado só acredia nas promoções que tem desse dia que você vai conseguir aproveitar, né então é isso, eu, e como só eu e meu marido aqui, né então é melhor volta de meia a gente lembra ah, vontade de comer tal coisa eu vou lá e compro porque a gente, às vezes, se comprar muita coisa arada também acaba estragando porque daí só duas pessoas, né então é isso vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei depois eu mostro as sapatilhas fofíssimas que eu comprei e também as camisetas e eu comprei uma calça leg e o marido comprou uma bermuda pra ele também deu uma só aqui pra vocês então vamos lá olá, marido sem contar, gente, que os mercados aqui onde a gente mora são super pertinho muito mercado, né, amor? até os atacadão, né? é é pertinho o condor aqui na frente, classe casa, né? é, então e o jumbo também é bem pertinho não dá uma quadra e não sei se o pessoal de Curitiba não tá conhecendo aí do jumbo, né, amor? porque o mercado é louco é tipo assim é maior de uma pergunta pra pergunta gente, no jumbo tem de tudo preço ótimo tudo mais barato, né, amor? já mudei de roupa, tá, gente? é, vai lá pra marcenaria a única coisa que o marido achou caro mais caro foi a Coca, né, amor? a Coca tava mais cara nunca foi mais caro é, mas o restante nossa, bem mais barato então eu vou mostrar ali pra vocês tudinho bom, compramos ovos que a gente tá com um ovo ali olha como é esses dias o marido foi e comprou 60 ovos eu falei, meu Deus vou até vender revender ovos foi tudo, gente rapidinho a gente come bastante ovo aqui em casa e eu faço bolo essas coisas, né então, ó então ele comprou essa bandeja de ovos aqui papel higiênico compramos água com gás tava 99 cada uma tava o preço da distribuidora ali que a gente compra então tava bom e eu gosto bastante de água com gás gente, esse molhinho aqui tava 1 real e 9 centavos e ele é bem bom e como vai vencer no final do ano então daí eu aproveitei ó, comprei 6 não vou usar tudo agora porque eu uso metade de um que eu congelo a outra metade daí eu uso assim bem devagar banana que vocês sabem que aqui em casa não falta banana, né comprei um fandango um salgadinho gente, se na cidade de vocês venderem dessa marca de bolo nordeste pode comprar que é bem bom e eu paguei 3,89 no pacotinho do bolo muito bom esse bolinho que o marido gosta também fazia dias já que eu não comprasse e eu compro trigo e açúcar de um quilinho assim porque como eu gosto naqueles potes da Tupperware então cabe bem certinho, sabe ainda sobra espaço então, mas eu já tinha ali também por isso que eu comprei só mais um de cada comprei um pacote de ração para leite dois pacotes de café um filtro porque já tenho ali mas eu comprei para guardar eu amo esses biscoitinhos de polvilho aqui para ficar roendo quando está assistindo e vocês são assim também? comprei essa margarina aqui para fazer bolo daí tinha em promoção lá também dois e pouquinho esse creme de leite eu já tenho vários ali mas comprei a mais a data está longe um leite só que a gente não toma leite aqui em casa é só para o bolo mesmo uma coca zero dois óleos esse pepino aqui gente é agridoce é bem gostoso né dessa marca e ali no Condor está 21 e lá estava 13 então eu tenho um aberto ali e eu falei eu vou levar mais um cerveja preta a gente comprou uma dessa marca aqui a gente só toma cerveja preta aqui gente e de vez em quando ainda reparte uma latinha né eu e o marido a gente comprou dessa marca não sei se é boa falei comprei só uma para provar porque vai que é ruim milho também estava em oferta dois e pouco comprei três isso aqui gente dois reais um e noventa e oito só é Divina Mesa se tiver dessa marca aí na cidade vocês compram para experimentar porque eu gostei muito os outros são quase cinco reais né esse aqui é dois reais e é muito bom quando eu faço um bolo com para rechear com tipo prestígio alguma coisa assim eu uso ele na receita bem gostoso açúcar de baunilha comprei esse aqui uma essência de baunilha também baratinha canela que estava acabando ali coco ralado porque eu gosto dessa marca aqui também kaki a gente só gosta kaki café que é bem durinho e ele é escurinho por dentro o marido comprou duas pilhas comprei um guaraná com açaí que o marido não gosta só comprei um só para mim para que eu estava com vontade de tomar desodorante rolon para o marido sapo óleo porque eu lavo banheira banheira lá tudo com esse aqui porque esse aqui não risca né gente e a banheira fica bem limpinha geralmente eu limpo com detergente daí eu passo vinagre e com água e deixo de molho lá mas quando eu estou com pressa que eu já quero lavar na hora que eu vou tomar banho eu já passo esse aqui eu já passo com a esponjinha mais velhinha né fica perfeito é muito bom fica bem limpinho o banheiro a Solan comprei dois que eu gosto de guardar num potinho tudo cortadinho no meio sabe quando eu preciso eu vou lá e pego daí eu comprei papel toalha né eu também tenho ali pacote fechado mas como eu estava na promoção R$3,50 comprei e comprei um detergente de louça desse aqui que estava R$1,30 para ver se é bom porque sempre vende dessa marca aqui ali no Jumbo como eu nunca usei falei vou levar um para ver se presta né então é isso tudo deixa eu ver quanto que deu aqui vamos pegar aqui a listinha R$2,80 gente olha aí tudo isso então eu achei barato não achei caro não claro que carne depois não comprei nada porque eu já tinha aqui né mas eu fui lá no mercado mesmo gente era para comprar mais café e daí eu vi essas promoções aqui aproveitei e comprei as coisinhas vou guardar tudo mas antes eu vou mostrar ali para vocês o bolo que eu fiz eu fiz torta de banana ontem pera aí vou mostrar aqui uma coisa para vocês ontem eu tinha banana bem madurinha aqui em casa fiz uma torta de banana gente a receita está na playlist das minhas receitas e tem torta de banana gente ela é maravilhosa nossa abrir aqui tem um cheirão gente é muito muito bom a receita ela dá uma massa grande e o que acontece ó você usa metade aquela forma que eu usei lá gente uma forma redonda de 24 centímetros mais ou menos tá aí sobrou metade da massa aí eu congelo essa massinha no congelador mesmo aí quando eu quero usar tipo semana que vem ah vou resolver fazer mais uma torta eu tiro ela deixo uns 20 minutos em temperatura ambiente coloco mais um pouquinho de fermento e uso ela gente fica igualzinha para fazer a torta igualzinha perfeito essa torta de banana é muito fácil de fazer e deliciosa façam aí só façam e depois me contem e se alguém me marcar lá no instagram eu reposto tá agora eu vou mostrar aqui para vocês as sapatilhas que eu comprei eu fui numa loja que eu achei no instagram que eles eles fazem sapatilha e daí eles você pode pegar para revender lá sabe então quando eu cheguei lá na loja eu olhei esse sapato aqui essa sapatilha e me apaixonei conta aí se vocês gostam de sapatilha também eu amo não gosto de salto alto de jeito nenhum tem uma joanete que nossa senhora se eu usar salto eu quase morro gente esse aqui meu coração bateu mais forte muito lindo as cores que eu amo bem delicadinhas né esse aqui modelinho a minha filha fala que é sapatinho de senhorinha que tem essas fivelinhas mas gente que confortável que delícia essas sapatilhas laço eu amo laço vocês sabem né esse aqui também tem lacinho então gente eu paguei nessas quatro sapatilhas 169 reais eu achei super barato porque no shopping uma sapatilha desse tipo aqui gente bem lindinha que eu gostei bastante era quase 200 reais era 199 se vão durar eu não sei mas que são muito fofas eu achei que é então e bem confortável porque meu pé é bem chato coloquei lá pra experimentar nossa gente muito macio sabe material bom então eu espero que dure né mas eu vou contando aí pra vocês né mas eu quando eu colocar no pé aí eu vou mostrar eu tenho que comprar umas roupas também porque a gente vai viajar em julho e eu tenho que comprar umas roupas social que faz tempo que eu não compro roupa eu não sou muito de comprar roupa eu sou mais pra comprar coisa de casa né mas vão me acompanhando que eu vou mostrando pra vocês bom gente eu me apaixonei pelas sapatilhas eu achei lindas principalmente essa daqui ó que corzinha fofa eu gosto muito de sapatilha pra dirigir sapato de salto ou sandália muito cheio de coisa parece que é tão ruim pra dirigir pelo menos eu acho né cada um tem seu jeito ó então daí tinha uma loja do lado lá vendendo umas coisas eu amei uma calça leg ó ela não é transparente tá gente bem grossa 30 reais gente eu achei muito muito barato aí comprei essa calça aqui então eu comprei essa calça lá nessa loja e comprei as quatro camisetas pro marido ó as camisetas com a malha boa gente bem boa 10 reais da promoção aonde que se você encontra uma camiseta por 10 reais ó pra usar em casa mesmo gente porque ele tá precisando de camiseta ele tem bastante gola polo mas gola polo é pra ficar em casa ele acha melhor em casa usar camiseta daí comprei aquela verde e comprei essa outra aqui ó bem bonitinha com a malha bem boa fácil pra lavar eu só não gosto de comprar camiseta preta ou branca e daí comprei essa bermuda aqui também pra ele de moletom que ele gosta pra andar em casa e é isso gente foi o que a gente comprou hoje lá da nossa saída né e eu gostei bastante das coisas tô apaixonada por minhas sapatilhas agora tem que sair pra comprar umas roupas e quando eu comprar as roupas eu mostro pra vocês claro ó como que eu guardo eu guardo tudo assim corto no meio e guardo porque eu uso sempre de pedacinho quando eu vou usar e as esponjas também mesma coisa essas azuis aqui quando é pra lugar pequeno potinho alguma coisa eu uso assim cortadas e deixo umas grandes também esses aqui são potinhos de absorvente que eu tenho de muitos anos e eu uso faz tempo pra isso ó eu fui lá guardar e vi que tem mais um pote ó tá vendo como é bom guardar esses potes que a gente ganha com alguma coisa né às vezes tem promoção esponja mágica essas esponjas são da Shein que eu comprei tem uma outra aqui ó guardada lá no armário quando precisa a gente tem né fica bem bonitinha ela fecha bem só que com uma mão é ruim de fechar bom a gente vai tomar café na casa das meninas e a Taina pediu pra eu levar uma garrafa térmica pra lá porque a dela é pequenininha né eu falei filha porque que você não fica com a com essa cafeteira que a gente tem eu tenho duas cafeteiras tenho essa gente e tenho essa daqui da Oster como eu falei pra vocês quando a gente fez o vídeo aqui que eu tava usando ela vermelha porque essa cafeteira da Doce Gusto é vermelha porque daí ia ficar estranho colocar uma inox com preto né e uma vermelha aí ela falou então tá então traz falei pra ela tá novinha olha só perfeita vou levar pra ela deixar lá no apartamento pra ela não usarem né que quando a gente vai visitar elas elas fazem mais café então tá ótimo e ela quer porque quer minha garrafa térmica gente essa aqui branca porque eu quero comprar uma com dourado né branca com dourado daí ela mãe já traz minha garrafa falei que não espera chegar a minha que eu vou comprar hoje daí eu mando pra ela né que a bichinha é esperta gente do céu vocês não tem noção se vocês tem filha casada acho que mais filha do que filho elas são safadinhas elas querem pegar as coisas da gente em casa primeiro ela fala por que comprou mãe depois ela quer levar embora elas são assim desse jeito bom gente hoje é domingo e eu e o marido vamos aprontar uma coisa lá no no banheiro uma mudança e já vou mostrar pra vocês olha que tempo mais estranho o vento gente esquisito eu tava aqui dando uma olhada nas coisinhas o meu manjericão parece que tava morrendo agora ressuscitou tá lindo lá tava aqui ó olha quem tá aqui a gatinha gotosa não é Jade o que você tava dizendo amor tá escondida atrás da planta filha hum ai olha como estão estão minhas florzinhas do campo gente que bonitinha ah essas aqui também todas abriram essas floridinhas são muito fofinhas né o meu cróton que tava meio que esquisito agora não tá mais caindo folha dele acho que ele deu uma melhorada gente essa aqui que é parente da costela de adão tá enorme nossa o tamanho da minha mão aqui tamanho da folha e tá nascendo mais folhas ali gigante suculentas tão normal gente o jasmin ó tava amarelando as floras também deu uma melhorada com a chuva e a gente cuida né de jogar água tudo mais parece que eles gostam de uma chuva essa aqui é a manacá da serra essa mais dá uma flor no outono e inverno veja a hora dá uma flor tão linda né aquela ali também tá perfeita e é isso gente eu adoro ficar aqui olhando minhas plantinhas como que elas estão né então vamos lá mostrar pra vocês que nós vamos aprontar no banheiro e por aqui gente tá tudo em ordem ó nós vamos lá gravar a Maria tá pegando o tripé ali pra gente mostrar bem certinho pra vocês lá no banheiro nós vamos aprontar vamos lá manhinha tudo bem manhinha vamos aqui ó vamos colocar vocês aqui pra vocês verem certinho então pessoal olha o que nós vamos fazer primeiro 20 horas só vai dar um pouco de eco no vídeo aí mas vamos embora assim a gente até se arrependeu de ter feito esse box aqui por causa da banheira né a ideia que a gente seguiu tinha o box só que era de lado assim né até que era maior abertura então por isso ficava bom o box mas aqui ficou ruim o box porque eu diminuiu o espaço e como a banheira tá aqui uma faixa aqui depois a gente mostra melhor pra vocês acaba sendo difícil a entrada pra dentro da banheira vocês viram não sei se eu vou mostrar aí mas eu até agora pra entrar aqui tive uma série de dificuldade então o que a gente vai fazer a gente vai tirar essa porta fora na verdade esse vidro aqui ele podia até ser menor ele podia estar até aqui só isso esse tamanho tá bom mas se a gente não tivesse feito esse box aqui vamos ver eu precisaria entender eu ter feito o box mas se a gente não tivesse feito o box podia ser só um vidro aqui de uns 50 centímetros tava perfeito porque como o chuveiro fica desse lado aqui no meio da banheira não respinga pra cá tanto pouca coisa muito pouco se for é pouca coisa então agora a gente vai fazer assim vai ficar só esse aqui e o resto do box esse vidro aqui a gente vai tirar fora e esse aqui o amor vai tentar tirar esse aqui como eu vi que não é parafusado nada aqui ele não parafusou eu acho que eu consigo arrancar fora também e deixar livre aqui também pra limpar fica melhor vai ficar mais fácil de limpeza isso aqui fica né normal é mas gente vai dar muita diferença e mais fácil pra limpar o que acontece quando a gente vai tomar banho aqui na banheira a gente não fecha aqui na banheira não fecha nunca não precisa fechar porque não não respinha água aí entendeu e outra coisa a gente comprou até um degrauzinho vou mostrar pra vocês que o marido ia fazer né amor eu ia fazer DVDF mas acho que não ia ficar muito bom eu queria esse daqui mesmo esse botinho aí só que eu não tava achando ele pra comprar aqui ó esse vira uma uma maletinha uma maletinha nossa sem querer né entrei na casa china e vi eu falei amor não olha esse daqui é assim é é tá bem ele ali ó travado coloca no chão e desce pra praia é até bem mais fácil do que pra sair agora com ele fica mais fácil nossa muito bom eu gostei bastante deu diferença então lá na casa da praia a gente não tinha o box não tinha só que dava uma distância maior do vaso e do armarinho era maior daí aqui a gente ficou preocupado de ficar molhando ali né e lá também na praia eu falei pra fazer a banheira por cima do granito não façam isso e não foi uma boa ideia porque daí fica encostando água em volta da banheira aqui tá certinho né e aqui daí eu fiz assim porque eu ia fazer o chuveiro e a água que cai cai toda pra dentro da banheira ficou perfeito ficou bem melhor e essa parte que tá aqui que é a parte de baixo depois a gente vai mostrar pra vocês ela segura também a água e deixa a água ir pra lá então ficou perfeito mesmo perfeito agora é só isso aqui mesmo só esse vidro isso aí que a gente vai guardar né porque vai que um dia a gente resolve vender essa casa e daí deixa o box certinho pra pessoa é eu coloco de novo porque gente a gente não pode falar que nem essa água não bebe nem vai que né então por enquanto não depois vai que né então a gente vai deixar guardado lá na barcelaria e vai ficar bem mais fácil pra eu poder limpar aqui né eu tô com o estilete aqui porque eu vou cortar o silicone que ele colocou aqui pra poder remover isso então beleza vamos mostrar como é que sai olha pra sair você pode sair por aqui vou colocar um pé aqui o outro e daí com a banqueta ficou mais fácil mas tinha ficado mais difícil sem né sim vamos mostrar aqui pra vocês cortando tudo aqui olha gente aqui o degrauzinho agora dá pra vocês verem bem então ficou bem mais fácil porque eu tenho as pernas curtinhas tem 1,56 m ela é mentira mentira tem que pegar a curva então gente aí é ruim pra ir pra lá é pra vir pra cá sem se machucar tem que segurar bem né e a gente tá ficando meio idoso né tem que pensar no futuro então mas gente isso aqui é muito bom porque dá pra lavar e outra coisa se eu precisar pra outro lugar na casa eu pego ali né claro se eu não quiser que fique aparecendo também né eu fecho a maletinha e coloco ali do lado do vaso ou embaixo aqui ó onde tem a balança aqui pra se pesar olha aqui é super fácil tirar meu Deus amor deixa eu te ajudar é vou lá já volto olha gente tiramos colocando ali em cima da cama olha só por ter tirado já ó como entra mais de boa aqui ó não precisa nem da banquinha dele aqui só colocar uma perna pra cá porque isso aqui querendo ou não aqui tinha 7 centímetros atrapalhava mais é 7 a 8 aqui ficou melhor né amor ficou melhor ó e com o degrauzinho então aqui ó banquitinho com o degrauzinho pra sair ó de boa nossa muito melhor só que a gente tem um que tem um uma dancinha pra você entrar e sair ó aí assim entra assim se exercita já e sai assim ficou muito fácil já nossa bem melhor né não e pra limpar gente vai ficar muito mais fácil porque também é o seguinte quando você sair aqui de costas assim batia na porta vai ficar aí parece vai quebrar e aqui também você fazia sair aqui dava uma bundada aqui já parecia que a porta ia cair é mas a porta é muito era bem firme né bem pesada firme pesada olha onde a Jade tá gente porque gato é tão curioso né a gente colocou aqui em cima e vamos levar lá na marcenaria mas olha já pulou em cima pra ver o que tá acontecendo né que quando a gente vai fazer alguma coisa nessa casa vai ter reunião dos gatos ó outra aqui é ó doidinha então agora vai cortar né o silicone ali vamos tirar e vamos limpar ó deixa eu mostrar bem de perto ali pra vocês tão vendo aqui ó então agora esse jeito é o melhor pra fazer quando vocês forem fazer aí na casa de vocês é coloca a banheira e coloca o granito mais pra cima que daí a água cai direto na banheira muito top é porque aqui esse daqui é eu acho importante ter essa parte eu também acho mas eu acho que eles dão outro jeito nem que você faça uma pedra sobre a outra aqui e daí você coloca o vidro fixo isso vai ficar bem bom né não precisaria dessa parte aqui em cima claro que agora a gente vai deixar de repente não vai tirar tudo isso não é mas podia ter feito um vidro grande só inteiro aqui ó vocês entenderam de lá pra cá podia ser até o teto daí aham e aqui não ter e lá tem uma janela bem boa vocês estão vendo no box então sempre que for fazer um box até o teto tem que ter é uma janela né principalmente se for fechado porque esse chuveiro aqui praticamente é só o meu porque a Aline não gosta de tomar banho nele é eu gosto de tomar banho quando vai na banheira eu gosto mais de tomar banho no banheiro de visita é então agora assim ela não vai ter agora não tem desculpa agora vem lá ela vai tomar banho aqui também ontem tomei banho lá no banheiro de visita já lavei o box ficou bem limpinho e o outro às vezes eu tomou banho mais um tempo é a gente aparece ali na sala a gente se encontra ali oi só toma banho junto quando é de banheira mesmo ai gente então daqui a pouco eu mostro opa não gostei daqui a pouco eu mostro pra vocês direitinho ali é tirado eu vou mostrar daí pra dar mais mais vídeo verdade nossa gente eu gostei muito desse espelho aqui como ficou aqui no banheiro perfeito muito muito bom e é facinho de limpar eu uso aquele limpa vidro que é limpa espelho junto fica perfeito e eu deixo eu deixo essa planta aqui porque eu acho que dá todo um charme vocês viram eu tirei ela pra limpar olha que pelado que fica que estranho né eu deixo esses produtos aqui porque eu uso todo dia né gente dando um guardo no armário mas olha que amor o verdinho eu falo pra vocês é tudo dá um charme né qualquer lugar tem que fazer com cuidado pra não se machucar é pra não quebrar o estilete ele tem que sair dessa parte dele então o estilete é o antigo ou novo? é o novo novo e a gente sempre inventando alguma coisa né porque a gente vai olhando alguma coisa na casa que precisa né amor é isso aqui é uma coisa que eu já tava fazendo faz tempo como eu falei pra vocês me arrependi no dia que eu coloquei né esse box não precisava desse box e depois a gente vai tentar já mexer na ladeira é pra gente ver se ela tá funcionando tudo direitinho né é uma coisa que tem que fazer também uhum que tem que fazer né o Bom, ficou muito bom, passamos a querosene, ó. Ficou mais limpo, né? Ainda bem que o rapaz não parafusou, né, amor? Ainda bem. Mas eles vão parafusos separando, né, que você tem medo de pegar tanto. Ah, ó. Deixa que fica aqui. Fica pronto. Ótimo, agora eu vou limpar aqui já. Nossa, ficou bem mais limpo, mais aleijado. Ficou, ficou perfeito, gente do céu. Muito bom. Mas em contar com ela, começa a sair daqui. Ah, já gostei demais. Eu vou limpar aqui e já mostro. Quando a gente ficar idoso, a gente coloca aqueles ferros aqui, assim. Claro, mas tem que ter mesmo. Na banheira já tem lá, gente, olha. Já vem na banheira. É, já vem. Mas acho que se eu precisava de uma aqui, assim. Sim. Mas é bom. A gente tem que se cuidar, porque querendo ou não, pode escorregar e cair, se machucar, né, gente? A gente tem que pensar que a gente vai ficar. É, se Deus quiser. Se nada está acontecendo, vem com a minha. Só não fica idoso quem morre antes, então. Então é isso, vamos lá. Bom, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é da Del. Esse aqui. Meu Deus. Os gatinhos aprontaram uma. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Ó. O que que aconteceu, Jarlene? Olha aqui, pai. Derrubaram a mesa com todas as coisinhas. Ainda bem que não quebra nada. Não vê que eu quebrei a vela ontem, né? É. Se não ia quebrar a vela. O marido ontem bateu a sacola, quebrou a vela. Que estava ali. Mas agora, olha as meninas. Oi, Jinhos. Quebrado ontem a vela, vocês teriam ocupado a loja. Mas foi o marido que quebrou. A Leide aqui é uma santa, ó. Não que era, não? Não foi ela? Não, eu estudei, não. Esse é um... É um plástico. É tipo um plástico. Gente, vamos voltar lá. Ai, meu Deus do céu. Então, ó. Então, falei pra vocês. Essa marca aqui é ótima pra limpar o vidro. Olha como ficou perfeito. Ficou muito, muito bom. Eu gosto de usar ele até... Ó, ele dá pra limpar vidro. Limpo espelhos. E acrílicos. Por isso que falei pra vocês que eu uso o mesmo pra limpar aqui. Fica perfeito. Muito bom, né? Bom, então ficou bem arrumadinho o banheiro. Gente, vocês têm que fazer isso na casa de vocês também. Alguma coisa que tá incomodando, pensa bem. Dá uma mudadinha. Aí fica tudo perfeito, né? Então, o banheiro agora ficou ótimo. A gente vai lá abrir a lareira. E vou mostrar pra vocês também. Pra ver se tá funcionando. Vamos ver se a gente consegue ligar ela, né? E é isso. Ficamos muito felizes com o resultado. Uma coisinha que faz dar uma mudança, né? Top. Olha aqui, espiando pra ver o que aconteceu. Né, Jade? Quem que aprontou? Foi você e a miliante ali, ó. Deitar a dona como se nada tivesse acontecido. Essa aqui é uma santa. Não faz nada mesmo. Também só fica deitada, né, Lady? Mas aquela ali, ó. Essa aqui é a mais arteira de todas. Jade, o que que você fez, filha? Ah, mamãe, não fiz nada. Você tá ficando doida. Já coloquei tudo no lugar. Não tem problema. Ainda bem que não derrubaram esse vaso de vidro, né? Tô até pensando em tirar ele daqui já. Colocar, acho que no banheiro de visita. Acho que é melhor. E você, minha princesa. O que que você aprontou? Hein, queridona? Então vamos colocar a lareira aqui com o marido pra gente ver. Então, pessoal, estava eu editando esse vídeo e percebi que já ficou longo demais. Muito, né, amor? Então a gente vai deixar pra continuar mostrando aí pra vocês a lareira que a gente abriu e a gente instalou no próximo vídeo. Que já vai ser pertinho aí. Vai ser na sexta-feira. Ah, e daí eu vou mostrar pra vocês que estão me perguntando bastante sobre o arroz e saquinho, né? Daí eu fiz no fogão de indução ali e vou mostrar, fiz o passo a passo dele e vou mostrar pra vocês tudo certinho. Tá? A marca, onde eu compro. Tudo isso no próximo vídeo porque nesse a gente já falou bastante, já mostrou algumas coisas. É verdade. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado nosso vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Alessavale. Arroba Alessavale. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.